Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Hunter de galera aqui no canal mano E hoje nós vamos liberar aqui, deixa eu até dar uma olhada como é que tá Faltam só 3 corridas né, sendo que esse Speed Trap aqui eu não vou fazer, então faltam só 2 Um Sprint e um de pedágio, os dois com probabilidade de polícia no máximo E os Milistrons, eu acho que dá pra fazer a polícia toda no vídeo de hoje galera Mas antes de mais nada, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda mano, muito obrigado pelo apoio galera, muito obrigado mesmo por tudo, tamo junto Vamos lá, sem perder muito tempo, bora aqui no Sprintzão da massa E eu lembro agora que eu ganhei o Chefão no meio né, no negócio do meio Olha o Mustang cara, que coisa linda Meu Deus do céu galera, não, vou falar tudo, mas que ele tá bonito ele tá velho Não tem jeito galera, ele tá lindo demais cara Olha aqui o TT velho, tem uma galhada aqui no meio da corrida também É velho, embaçou viu Embaçou cara Tá difícil a situação aqui agora Mano, a galhada, mano, não sei porque ele já tá colocando ela contra a gente aqui ó A galhada é o Chefão depois da Mercedes, só que ela Pelo, por exemplo, tem a galhada depois da Mercedes e depois tem o Corvette, Viper e tal A galhada tem que ser depois desses todos, porque ela já é Ela é muito melhor que esses calos Mano, e ela sempre fica por último ela que tá ali em primeiro Acho que o TT que tá em primeiro, é Ah é, a polícia vem Que carro é esse aqui mano, é galhado, coitado, os caras da máquina não sabem usar o galhado Coitado galhado, mal utilizado Por que que eu, antes eu tava com o level um pouquinho mais cheio, agora Voltou pro zero, não sei porque, que isso cara A China Polícia ali, vacalhou totalmente a corrida Esses caras tão colados agora A polícia vai me atrapalhar, eu tenho certeza Sai fora Porque eu tenho um negócio de destruir a polícia, não tem? Só que eu posso ter prejudicado a minha corrida pra ter Com certeza eu prejudiquei a minha corrida pra usar isso daí Ah, o Cobalt bateu Bola! Vamos, vamos, vamos Mustang Última reta, filhão Usa o motor que você não tem aí Vamos lá, o Cobalt tá dando muita pressão na gente, cara, não é possível isso Galera, não é possível isso, velho Que pressão que o Cobalt fez ali, cara Agora já vamos fugir da polícia aqui, já vamos fazer todos os Milestones, né Entre posição de Balte Custos pro estado e bloqueio, né Tá de boa Sem grandes problemas Eu acredito, né Na realidade O que mais vai demorar aqui vai ser o de Balte Por incrível que pareça Porque, olha Level 1 de polícia você sabe como é que funciona, né, mano É, posso até tomar meu refrigerante aqui de boa, velho Essa polícia aqui, pelo amor de Deus, não dá não Não dá não Nossa, mas olha essa reverberada que o Mustang deu, que bonito Ó, o ronco dele é top mesmo, não tem jeito não Ai, velho, agora vamos lá Esperar chegar a Ronda Civic Preto, depois GTO Né, agora já tem GTO Preto pra vir atrás da gente também Meu Deus Eu destruí duas sem querer ali, velho Nossa, já deu muito bom custo pro estado, já Destruir polícia o custo aumenta pra caramba, né É um dos Milestones mais fáceis que tem o custo pro estado e o de... O de infração De infração também, mano A coisa mais fácil que tem é fazer infração fugindo da polícia, né, galera Não é muito difícil, não, né, velho Não tem que ser nenhum gênio pra saber disso Beleza, agora a Ronda Civic Preto Agora só falta eles virem, né, porque... Não adianta a gente liberar e... Ah, tá, barreira, boa, velho Já começou a vir barreira rápida até É, o custo pro estado já vai aqui rapidão Próxima polícia que eu destruí... É... Meu Deus do céu, que burrice a polícia, viu É, o custo pro estado já foi, velho 5.600 de box que a gente tá Olha lá, capotou Nossa, quase que capota a polícia Eu dei um totózinho ali muito engraçado nela, velho Que isso, muito engraçado, velho O totó que eu dei Ah, velho Vem, Ronda Civic Vem, mano Tá louco, cara Mano, tem que conseguir 75 mil de box Eu tô com só 7 mil, cara Meu Deus do céu Achei que o táxi ia bater na rosquinha Quebrar em cima da polícia A polícia se autodestruiu Tá ótimo Tá boa, velho Aí sim, hein E o vidro do meu carro tá só quebrado também, velho E veio aquela barreira e depois não veio mais, né Sumiu a barreira Não existe mais barreira aqui no jogo Pega com o corte, polícia Por favor Boa, ela pegou, velho Aí sim, hein Achei que ela não ia conseguir pegar esse corte, não Achei que ia ser uma tarefa muito complicada Muito complexa pra ela Será que eu consigo liberar o GTA antes de vir o reforço? Ali, ó 43 segundos pra vir o reforço Será que eu consigo liberar o GTA antes de vir o reforço, velho? Acho que não, né Vai vir o reforço antes Não, 30 segundos Capaz que vai dar sim Ele já tá começando a piscar 25 segundos É, acho que vai dar não, vai dar não Ai, velho Que preguiça, viu Que preguiça, mano Não vem barreira, cara Esse de Bausch eu acho que nem vai dar pra fazer agora nesse chefão Que a gente vai ter que fazer depois Porque não aumenta de jeito nenhum, velho Pra conseguir muito Bausch já tem que começar pelo menos com o GTA Começar com o Honda Civic, velho, você não ganha Bausch, cara É impressionante, você não ganha Bausch, mano Muito difícil As perseguições mais pra frente lá vão demorar muito Porque a gente, como a gente sempre tá trocando de carro, né Vai sempre ficar essa demora pra começar a ganhar Bausch, mano Olha lá, e a polícia agora não veio Beleza, viu Vem, vem, GTA Agora, agora que começa a ganhar um pouquinho mais de Bausch É que ganha mil, né Por padrão e 2.500 por polícia quebrada Destruída, no caso, né E a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado também Consigo quebrar, destruir ela Fala quebrar, não sei porquê, cara Nossa, tem um bocado Ah, dá até muita vontade de destruir Dá... Ah Destrói que eu ganhei Ah, eu não ganhei o Bausch, velho É 10.000 Beleza, já tem uma barreira ali, ó Uma barreira aqui Eu vou passar por ela Podia ser barreira de SUV, velho É 10.000 por SUV É com eles que a gente consegue Passar mais fácil Com ele que a gente consegue o Bausch mais fácil É 10.000 por SUV Fica mais fácil Ah, já a polícia saiu Achei que tinha Aquela polícia que tava na barreira Tava lá até agora Que ia ser mais 2.500 safe, né Mas não está Mais uma barreira Ah, agora sim Barreira de SUV Bombo a galera Aí, 20.000 Linda, linda É isso que eu tô falando, cara Tá bom, tenta voltar lá Ai, não some, não Boa, ela tá lá ainda Aquela lá acelerou Ah, não deu pra destruir, cara Tem que estar muito embalado Ih, agora elas vão prender Quase que aquela lá capota Achei que ia conseguir mais 10.000 Que agora tá de boa Quase perto Tá perto de 70.000, ó Como melhora, né Se começasse com o GTO A galera era de boa demais, galera O problema é que começa com a onda Civic, cara Eles não tinham que estar procurando o carro A gente tinha que estar procurando o eu Aí, viu que é eu Já coloca lá, velho Ó, perfeição top Pode até começar com o Honda Civic Mas assim que eles virem Verem que sou eu mesmo Aí, já tá com o GTO lá na gente, velho Porque esse jeito aqui é muito chato Tá, 2.500 Isso aqui dá pra voltar Pra destruir mais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai vir reforço agora Cabuloso Beleza 15 polícias aí de reforço Mais 2.500 Ganhamos bastante De balde já foi Falta só o de barreira agora, então Toma Mais 5.000 de bônus Boa, velho Mais uma barreira aqui Eu queria destruir a polícia ali naquele No campinho lá De 7.500, velho É isso sim, mano Coisa linda No campo de baseball ali, velho Mas eu não vou arriscar voltar lá, não Eu já destruí 17 polícias, mano Ó Esse percepção aqui tá rendendo, hein Eu vou aqui nesse negócio Porque aquele ali também é bom pra caramba Pra despistar por isso Nossa, e tem uma fileira, mano Aqui a gente vai ganhar bastante balde também E você também Isso Olha lá Nossa, velho Foi pra 114.000, galera De uma vez, cara Aí sim é isso que eu tô falando, mano Top Tá Mais 5.000 aqui de bônus Show 7.500 Ah, mas que delícia Agora o jogo fica muito mais divertido, mano É desse jeito que eu tô falando pra vocês, galera Tem que ser assim, mano Nossa, tem bastante polícia ainda Destruiu um bocado e ainda tem bastante Assim que é divertido Ih, o sol tá me atrapalhando a minha barreira Essa aqui é boa Que ainda não tem É... Spy Trips, não É só na GTA Preto Que começa a vir Os Spy Trips Mais uma barreira Isso Boa Eu já posso ir pro Pro estádio de baseball aqui Despistar elas, mano Show de bola demais Fiz todos os Milestones Lindo Mas agora 7.500 aqui, ó De bônus ainda Pra ter destruído da polícia Helicóptero O problema vai ser agora Esse helicóptero aí, né Que já tá na hora de despistar Embaixo aqui desse negócio Ele não vê a gente não, né Eu acho Era pra ele não ver a gente, né Era pra ele não ver a gente Vou até esperar aqui um pouco É Só que não tá adiantando, galera Ah, só... Ah, ele chegou já com isso Agora tá divertido Vai ser GTA Preto Tá divertido O problema se fosse Um Honda Civic Um Honda Civic normal Alguma coisa assim Assim tá divertido O problema é que agora Tem Spy Trips, né, velho Aí embaixo Quanto que eu ganho de balde? Deixa eu ver 176.000 Foi pra 181 Agora a gente ganha 5.000 de balde, galera Com o tempo de perseguição Aí melhora Bastante a situação, né 5.000 A cada polícia destruída Agora Agora tá show, velho Mais uma barreira ali É bom que a gente já vai acumulando um pouquinho de balde com os próximos chefões, né Bacana também isso daí Ficar sempre olhando no radar Que barreira com isso E elas foram pro lado errado Desfistando Muito bom, amigos Muito bom, meus amigos É, já chegou outra aqui já Já nem tempo Ih, já vou desfistar Não, tá aqui Meu Deus Que ignorância Eu não vou ser preso, né Ah, não Resenta o carro Mano, não 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 Galera, voltando aqui Louco Tá Louco Eu tô tão louco Que eu fiz 530 mil de balde, galera Eu fiz 530 mil de balde Destruí 45 polícia, mano E é isso aí, velho Tão louco Aqui, ó Descabelei tudo Nossa É isso aí, cara 535 mil de balde Faltam só aqui duas barreiras As barreiras estão se negando a aparecer, cara Não tô entendendo por que que a barreira não tá vindo Dependendo, eu nem faço barreira Ah, tá A gente já tem que tomar um cuidado Um pouquinho maior Vou até aumentar aqui o volume do jogo Que eu tinha baixado Pra fazer os desafios Deixar aqui no 3 mesmo Beleza Agora tá chique Vamos lá Mais uma barreirinha A gente termina aí, ó Boa Já vai aparecer ali A gente tá ganhando muito Muito balde, galera Incrível o balde que a gente tá ganhando Aí sim, mano Ah, velho Não acaba Não para de vir polícia, mano Também Esse é o problema E aqui o reforço vem muito rápido, né, mano Porque já é GTO preto Tá, acertou embora Aqui deve ter um lugar pra despistar Provavelmente aqui, ó Eu acho que é aqui nessa pistinha aqui, não Já vai vir mais polícia Não, não é pra ter polícia aqui, não, né, mano É um parque É um parque Não é pra ter polícia aqui, velho Nessa areia aqui tem um cooldown Ai Eu não tô conseguindo entrar Meu Deus Esse cooldown fica escondidaço Isso aqui realmente a polícia não vem Esse aqui realmente a polícia não vem, velho Que isso? Que cooldown escondida Então suave Liberamos aqui A polícia Safe Liberamos aqui o chefão, na verdade, né Mano Fizemos muito, muito balde, cara Tamo aí com dois milhões Velho Muito balde, galera Ainda falta uma corrida E esses speed traps Então o chefão não vou fazer no vídeo de hoje, não, galera Muito conteúdo O vídeo vai ficar gigantesco, tá Eu ainda vou fazer aquele Aquela corrida de pedágio que tem O chefão vai ficar aí pro outro episódio Porque esse chefão, se eu não me engano, são três corridas, né Ou duas só Acho que são duas No galhado ainda são duas Depois o galhado começa a virar três E a SLR McLaren são quatro Último chefão cinco, né Então eu acho que é mais ou menos essa sequência, né Então tá, aqui Foi bem de boa Deixa eu até dar uma olhada quantas corridas são São só duas mesmo Do jeito que eu imaginava O galhado ainda são duas, se eu não me engano Depois do galhado Aí começa a virar três, né O vidro sempre quebrado do carro Mano, tá engraçado isso Sempre o vidro tá quebrado Impressionante É 230 que eu tenho que passar aqui, se eu não me engano Nossa, foi quase, mano Quase que não dá Tá Vamos pro último aqui 180 Essas curvas aqui chatas, hein O problema é que eu não tenho nitro Ah, mas até lá dá pra enchar um pouquinho Olha só como é que ele não tem arrancada, cara Porque é um carro pesado Ah Aí trollou demais Aí trollou demais, meus amigos Mano, e como que a perseguição com o GTO a preta aumenta o balde rápido, velho Eu fiquei muito tempo com o GTO a preta atrás de mim Tava com 600 mil de balde Mano, já tá aqui, tá tudo igual 180, vai? Vai Vai, boa Bom, beleza Aqui já foi Todos os milistones completos Agora vamos lá Ah, e vai vir mais polícia, velho É bom que a gente ganhe mais balde É bom que a gente ganhe mais balde, velho Não tem problema não Vamos pensar pelo lado positivo, né Vai vir começar com o GTO a preto, mano Vai começar com o GTO a preto Pra vocês terem noção Essa perseguição vai ser snor E a gente vai jogar só pra despistar, velho Porque eu não preciso fazer mais milistone A gente vai jogar só pra despistar mesmo Ó, 10% até agora safe Mano, o carro não anda Nossa, velho O Mustang não tá andando direito, cara O Kai manda muito mais, velho Não tem comparação, na verdade 3 segundos Só 3 segundos de vantagem, né Beleza, 20 segundos Agora aumentamos aí o bônusinho De 7 segundos, né De 13 aí Pra 20 É, 50% de corrida E nada da polícia até agora, né Bem de boa E tá tendo um barulho Uma subiuzinho Chato, cara Não agora, né Mas quando eu faço a curva Ele para Acho que deu uma bugada Aqui, ó Quando eu faço a curva Ele para, velho E quando ele tá em linha reta Ele continua Vai entender Acho que tá meio que bugado Ah, a polícia vai vir Não vai ter jeito, galera A polícia vai vir E ir pra cima da gente Ah, você tem mais detalhes? Ah, nós estamos tentando Criar o deputado Para uma descrição, né 10-7 da anexa Eu deveria estar lá breve Ah, se alguém está perto Olha só o carro, velho O carro não acelera, mano Como é que pode? Parece que a polícia não vai vir, hein Show Melhor ainda Menos uma perseguição aí Pra gente fazer Que é uma perseguição Que não tinha Mútil algum De fazer, né Bom, beleza, galera Então era isso Espero que tenham gostado, tá Se vocês tiverem gostado Já sabe Deixa aí o seu like Se inscreva no canal Quem não foi inscrito ainda Galera, muito obrigado aí Pelo apoio Muito obrigado mesmo aí Por tudo Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui